Vamos nos divertir, aprender é nosso lema, cantar e brincar, todos juntos vamos lá! Guga! Oi, pessoal! Olha o que eu tenho aqui hoje! O senhor e a senhora Cabeça de Batata comigo! Vocês gostam do filme Toy Story 4? Eu também! E olha quem que tá aqui! Que legal! É o Woody, o Buzz, o Coelhinho e o Patinho! Que legal! E eles não são um personagem comum, não! Eles estão disfarçados! É uma batatinha! É um Cabeça de Batata disfarçado! Olha que legal! Que divertido! No vídeo de hoje, nós vamos aprender as partes do corpo em português e inglês. Então, se você gosta dos personagens do filme Toy Story 4, hoje nós vamos brincar bastante com eles e aprender também! Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe com todo mundo! Vamos lá? Vamos começar, então, pelo senhor Cabeça de Batata! Olha que cara engraçado! Que divertido! Ele tá todo montadinho! Então, vamos começar desmontando todas as partes do senhor Cabeça de Batata! Ele tem um sorrisinho aqui! Oi! Oi! Parece mesmo uma batata! Olha aqui, que legal! Oh! Tem um compartimento secreto! Que legal! Então, vamos começar pelos pés! pés em inglês é feet olha o pé dele é azul que legal vamos montar aqui o cabeça de batata aqui agora vamos pegar as mãos mãos em inglês é hands e também tem os braços que são arms vamos colocar um aqui o outro aqui agora vamos subindo vamos então para boca mas essa boca não é dele não essa boca é da senhora cabeça de batata a dele tá aqui você estava com a boca errada rapaz vamos lá um boca em inglês é mouth essa ficou melhor dele e depois da boca a gente tem o bigode e o nariz bigode em inglês é mustache e nariz nose que narigão vamos colocar ele aqui ó olha já tá ficando com a cara do cabeça de batata e agora que que a gente coloca nele e os olhinhos olhos em inglês são as vamos colocar isso aqui e já tá ficando bonitão mas ainda tá carequinha mas antes de colocar aqui tem duas coisas para a gente que divertido e depois tem os olhinhos óculos em inglês é glass e agora o chapéu chapéu em inglês é é e olha que divertido cabeça de batata tá todo montado e a senhora cabeça de batata o que que ela tem de diferente do senhor cabeça de batata o cabelo o cabelo dela é loiro loiro em inglês é blonde e os olhinhos também tem os cílios todos estilosos e os cílios em inglês é eyelash e o nariz dela qual que é a cor do nariz pink olha só e essas cabeças de batata aqui do toy story é muito legal o udi o udi aqui eles falam uri olha que legal o udi é muito legal o udi de cabeça de batata olha 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 o bus olha olha o kanley uau eu aa uau o oอ develops cabeça de batata você sabia que o museu é um astronauta olhau? a minute e realция é muito legal é muito divertido você poder desmontar e montar o udi no bus o bus olha o coelhinho coelhinho também é tudo desmontado Olha que divertido. Vamos desmontar todos? Tem o patinho. Agora nós vamos montar todos de volta. Vamos lá. Vou colocar os pés, feet, os braços e as mãos, arms and hands, a batata, cabeça de batata, o poteiro, head, o chapéu, o hat. Vamos para o Buzz agora. Os pés do Buzz, feet, os braços dele, os arms and hands, braços e mãos. E agora a cabeça dele e o chapéu diferente. Vamos agora para o coelhinho. O coelhinho, aqui eles chamam de Bunny. Olha que legal. Vou montar a cabeça dele. E o super disfarce. Olha que legal. Coelhinho, cabeça de batata. E depois dele tem o patinho. O patinho aqui eles chamam de Duck. Olha só a cara dele. Oi. Oi. E agora vocês não vão acreditar o que eu tenho aqui. É um cabeça de batata muito especial. Legal. É o Santino. É o Santino. Cabeça de batata. Olha que legal. É o Santino. É o Cabeça de batata. Que divertido, Diana. Olha só. Olha o rabinho dele aqui. E o super disfarce dele. Nossa, eu adorei brincar com todas essas cabeças de batata. Foi muito legal aprender sobre as partes do corpo em português e em inglês. E para ajudar a memorizar, vamos agora chamar o Dedé, que também adora cabeças de batata, assim como eu. Olha, Dedé. A senhora Cabeça de Batata. E o senhor Cabeça de Batata também. E o Buzz? Cadê ele? Ah, tá aqui, né? Olha o tanto de personagem do Toy Story em formato de cabeça de batata. É, esse é o Woody. Você viu que ele tem um chapéuzinho? Olha que legal o chapéu dele. E olha o patinho. Você viu o patinho? O patinho, ele é amarelo. E cadê o Santino? Ah, esse é o Santino. Ele desmonta, é. E o coelhinho? Cadê o coelhinho? Achou. E quantas orelhinhas o coelhinho tem? Vamos contar? Uma, duas. E onde as nossas orelhinhas ficam? Ah, você já sabe onde fica, né? Parabéns, Dedé. Palmas. Muitas palmas. Palmas. E qual das cabeças de batata você gosta mais, Dedé? Ah, é da Mrs. Ponteiro, Red. Da senhora cabeça de batata. Hora de dar tchau, Dedé. Tchau. Ó, que isso, rapaz. Você tá sapeque, hein, Dedé? E aí, gostaram da participação do Dedé? Eu também. E este é o final do nosso vídeo. Mas antes, eu queria mandar um abraço pra três amiguinhos lá de Belo Horizonte que curtem muito o meu canal. A Nina, a Ana e o Lugui. Pessoal, um abraço pra vocês três. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal, se não é inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.